Prontinho, prontinho, vamos lá. Bom, a broca está pronta, você vai pegar aqui o ferro, vai dobrar aqui as pontas, isso é muito importante, vai pôr pedra, não, eu não gosto de pôr pedra não, eu gosto de pôr um pouco de concreto. Prontinho, agora para ficar fácil para você, eu vou pôr aqui a coluna, pronto, então aqui tem 5 centímetros de concreto lá embaixo, o que é que eu vou fazer? Vou amarrar aqui um lacinho, para você que não sabe fazer, gente, é para vocês não errar mesmo, viu? É para vocês fazerem o de vocês e ficar bom. Pronto, esse lacinho aqui, ele vai ter que ficar uns 10 centímetros aqui em cima da linha, quando eu fizer, então eu vou retirar aqui agora, vou encher a perfuração, Meus amigos, isso é uma aula muito importante para iniciantes, se não for pedir muito, peço que você se inscreva nesse canal e compartilhe, para nos ajudar a divulgar uma dica tão bacana e tão valiosa como essa, Então vamos aí para o restante do vídeo, conto aí com o seu apoio. Esse concreto aqui é 5 latas de areia com saco de cimento e 6 de pedra, viu? Esse concreto é bem forte mesmo, para não passar umidade para acelerar isso. Mais uma vez, está vendo aqui esse concreto aqui, ó, ele é 5 latas, lata de 18 litros de areia, um saco de cimento e 50 quilos e 6 latas de pedra, pronto gente, então aqui eu coloquei aqui, ó, aí eu vou vir aqui agora, presta atenção aí, ó, essa coluna tem que ir no prumo, viu? A broca está bem larga, então tem o fogo, tanto aqui como aqui, ó, Ó, estou aqui agora, agora eu vou vibrando, certinho, ó, vou vibrando, ser, olha, concreto bom, Não vai secar rápido não, olha, prontinho gente, então aqui eu deixei, eu deixei aqui, já tem 5 centímetros de concreto embaixo, que eu coloquei 5 a 10, aí eu coloquei mais em cima daqui, então esse lacinho ficou aqui em cima da linha, pronto, então esse ferro não vai ter contato com o chão, né? Ah, eu quero mais, então você faz assim, ó, pronto, aí vem mais para cima, ó, deixando sempre aqui o, o, como é que diz, o espaço do concreto, coloquei aqui as alvenarias, Bom, então, meu gente, segue aí no Instagram, põe aqui uma vibradinha, confere aqui, gente, o prumo dessa coluna, como é que você confere? Você põe no estribo aqui, ó, aqui lá por debaixo aqui, ó, vamos ver aí, ó, Então, ó, tem que estar no prumo certinho, ó, o prumo tem que estar 100%, para não ficar ruim depois, aí, ó, e aqui também tem que estar no prumo certinho, gente, aí, ó, uma ferragem sempre mais estreita do que o tijolo, aí, de 5 a 6 centímetros, um forte abraço, até o próximo vídeo, fica todos com Deus, vamos que vamos, fui, tchau, Dê seu like, compartilhe, comenta aí embaixo,